E aí galera, tudo bem? Quero mostrar pra vocês aqui umas iscas que eu uso pra fazer a pescaria de piau, de tilápia nessa que eu vou mostrar aqui primeiro é uma isca muito boa pra pescar piau só que tem outra que eu ia mostrar, só que parei não deu certo com queijo mussarela, você compra lá o queijo lá no pelo mercado, um pedaço e corta uns quadradinhos assim não sei se dá pra dependendo do anzol que você vai pescar galera, primeiro essa isca aqui eu vou falar pra vocês como é, deixa eu consertar a câmera essa isca aqui eu ajeitei porque um dia tem mais de um ano que eu tenho essa isca aqui é eu, meu primo e meu irmão a gente corre lá atrás das tanajuras aqui pra pegar pra pescar né piau não sei se dá pra vocês verem aí aí você engancha no anzol que de acordo que não sai é muito bom galera, pra pescar tilápia e pescar piau né também piau também é melhor ainda e tem outro que eu vou mostrar também que tá aqui ó essa essa aqui pra vocês temperar tanajura pra não perder vocês de acordo tanto aqui tem um vidro cheio ó, não sei se dá pra ver direitinho tem um vidro cheinho que é mais meu primo e meu irmão corre atrás pra pegar e aqui você coloca ela dentro do álcool naquele álcool que vende aqui em supermercado aí a gente pôs e fez essa isca aí aí tem essa daqui e tem a outra que eu peguei a dica do meu parceiro aí o Zé da Pesca entra no canal dele aí que tem várias dicas aí de como é preparar varinha pra tilápia tem várias dicas no canal dele aí vocês entram aí no canal dele aí Zé da Pesca pode pesquisar no YouTube aí no canal dos pescadores de Guarulhos também do Canhota Pesca também tem dicas do Claudio Silva Pesca também tem dicas também Fernando Fragoso pode pesquisar esses canais aí que vocês vão ver que eu não estou mentindo sabe, tem pescaria, tem dicas e essa dica aqui eu peguei justamente do meu parceiro Zé da Pesca é era pra mim ter fazido esse vídeo muito antes mas não deu aí eu quero mostrar pra vocês aqui ó joguei em três sacolas pra não me casar uma rasgada aqui ó galera é uma dica infalível pra você fazer a pescaria de tilápia é piau e piapara aí né que eu peguei a dica com meu amigo Zé da Pesca pesquisa no canal dele aí que vocês veem que eu não estou mentindo peguei essa dica com ele esse aqui é um milho que eu deixei na água dois dias é pra que você engancha no anzol você deixa na água dois dias de molho aí com dois dias você tira pode ser o tanto que você quiser eu usei isso no laxo que foi setenta e duas horas pra deixar dentro da água eu deixei dois dias aí você deixa ele mais uma semana pra ficar azedo aí fica bom pra pescar ali ó é ele fica quebrando fica molinho aí eu uso pra pescaria de apiau aqui e pega lambari também pega tilápia essa dica galera vocês pegam essa dica aí pra vocês fazerem sua pescaria tem mais outras iscas aqui que eu vou mostrar pra vocês só porém são é para outro peixe né vou dar uma pausa no vídeo e daqui a pouco a gente continua então galera não dá pra me mostrar a outra isca de carne é carne de galinha daquele frango de granja que comprei em supermercado é é eu fiz as iscas assim pra pesca de traíra que aqui usamos muito usamos lambari pra pesca de traíra também e de bagre também serve também viu é a pescaria de jundiá aí finalizando o vídeo aqui é quero pegar vocês e se inscreva no meu canal é dê uma força né pra me ajudar é desde já eu quero agradecer aos novos inscritos aí que foi chegando no canal a toda a galera que tá sempre ajudando né e daqui pra frente eu vou mostrar várias dicas aí né eu ia até fazer o vídeo completado com uma dica ali do quem vai fazer uma varinha só porém não vou mexer porque tem um anzol na varinha aí depois eu vou fazer outro vídeo mostrando é como eu monto meu sistema de varinha de bambu pra piaba pra lambari e tilápia né aí eu peço a vocês se inscreve no canal aí é deixando aquele like aquele comentário se você gostou do vídeo é aqui essa isca é isca de carne é tá congelada pra pescaria de traíra serve pra pegar tilápia também dependendo do lugar se tilápia comer é carne de galinha eu já pesquei também que serve também é bom aí eu peço a vocês para se inscrever no meu canal dá aquela força e desde alto agradecendo a todos é se se for possível ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo é e vamos pro próximo vídeo tchau